Fala galera, belezinha? Bem-vindos a mais essa aula aqui do canal, uma aula na qual eu pretendo tentar deduzir aqui com vocês hoje a lei de Gauss da eletricidade. Só para a gente começar essa aula e dar uma contextualizada em relação ao contexto no qual ela se encontra dentro desse curso de fluidos magnéticos, o meu objetivo aqui, nessa parte inicial do curso, é tentar deduzir as equações de Maxwell, que é um conjunto de equações diferenciais parciais que descreve basicamente como campos elétricos e magnéticos se relacionam entre si em termos das variações desses campos no espaço e no tempo. Então, como o meu objetivo no final é chegar num conjunto de equações diferenciais parciais adequadas à descrição do movimento e das variações espaçotemporais de campos magnéticos e hidrodinâmicos dentro desse contexto de fluidos magnéticos, eu quero começar do começo. Eu sei que não é comum que o aluno de engenharia mecânica tenha realmente um entendimento mais profundo da teoria eletromagnética, ao mesmo tempo também dificilmente você vai encontrar a galera do eletromagnetismo com bom domínio de hidrodinâmica. Então, como fluidos magnéticos mexem com esses dois contextos ao mesmo tempo, eu quero começar do começo. Então, aqui eu vou me permitir deduzir as equações de Maxwell do começo nas suas formulações integrais e diferenciais visando a aplicação de um pedaço pequeno dessas equações como acessório no meu processo de modelagem matemática de campo aplicado à descrição do comportamento de um fluido magnético que escoa na presença de um campo externo. Então, vamos começar do começo. Bom, eu vou começar então com uma lousa aqui, que eu meio que já dei uma leve preparada nela antes, e eu quero começar falando de conceitos fundamentais do eletromagnetismo. No fundo, a gente consegue deduzir a lei de Gauss da eletricidade, que é uma das equações de Maxwell, uma das quatro equações de Maxwell, partindo da lei de Coulomb. A lei de Coulomb é muito familiar para a gente, porque ela é análoga à lei da gravitação universal de Newton. Se você olha para as datas nas quais essas duas leis foram propostas, Newton é um pouco anterior à ideia de Coulomb. Então, Newton, estudando a gravidade, ele propôs uma lei para modelar essa força de interação à distância entre corpos materiais, que é uma lei do inverso do quadrado da distância, uma lei muito famosa que é a lei da gravitação universal de Newton. Coulomb meio que foi lá e se inspirou nessa ideia para propor uma lei também bem semelhante para computar a interação entre cargas elétricas, cargas positivas e negativas, ou cargas positivas entre si, enfim. Existe uma pequena diferença da lei de Coulomb para a lei de Newton, porque massa, a princípio, no nosso universo, ela não tem sinal. Por mais que a física moderna venha propondo uma teoria da antimatéria, que seria um tipo diferente de matéria no qual as cargas fossem trocadas, assim, no nosso universo, assim, massa não tem carga, assim, tá? Então, diferentemente de carga elétrica, tá? Então, tem uma pequena diferença entre essas duas leis, mas na sua gênese, na sua proposta, elas são muito semelhantes. Então, vamos aqui tentar enunciar rapidamente o que a gente entende pela lei da gravitação de Newton e também pela lei de Coulomb e eu vou tentar usar a lei de Coulomb para poder deduzir a partir dela a lei de Gauss da eletricidade e no processo a gente vai definir campo elétrico, vamos definir densidade de carga elétrica e vários outros conceitos interessantes para chegar lá. Então, comecemos da lei da gravitação de Newton. Se a gente olha aqui para essa figurinha no lado esquerdo, que eu vou chamar de figura 1, deixa eu pôr aqui a minha fig 1, a gente tem uma massa M1 aqui vermelhinha, uma massa M2 azul, né? Eu quero expressar como essas massas vão interagir entre si por meio dessa lei da gravitação universal, mas eu quero usar já uma anotação vetorial. Então, só para a gente meio que definir aqui as variáveis, esse vetor aqui R1 é o vetor posição da massa 1 segundo referencial, um cara aqui na origem, né? Esse O aqui seria a origem, né? O vetor, a gente pode colocar um vetor origem assim, para representar um observador que olha para esse cara. R2 seria já a posição da massa 2, né? Em relação a esse observador aqui e R21 é esse vetor que conecta o centro de 1 com 2 que é obtido por meio dessa subtração vetorial R2 menos R1, é o que eu chamaria de R21. R21. Pois bem, Newton propôs o seguinte, que a força, vou até aumentar o zoom aqui, para ficar mais fácil de escrever. Newton propôs que a força, melhor, ótimo, de interação entre esses dois caras, que eu vou, a princípio, interpretar como a força que 2 faz em 1. Então, essa simbologia F21 é para falar que esse cara aqui é a força que o corpo 2 faz no corpo 1, tá? Força que 2 exerce em 1. No contexto da lei da gravitação, 2 só pode puxar 1. Então, essa força vai ter um sinal pré-definido que vai aparecer vetorialmente já da maneira correta, quando eu defino que essa força por meio dessa lei vai ser igual a G, que é essa constante universal, M1, M2. é proporcional à massa desses dois corpos. Ela aqui varia com o inverso do módulo, que eu vou chamar de R21 ao cubo. Aí você poderia falar, mas não é uma lei do inverso do quadrado? É, mas calma lá que a gente vai chegar nisso. E aqui eu vou pôr o vetor já R21, tá? Essa aqui seria, então, a distância entre os corpos, né? 2 e 1. Isso daqui é uma coisa que vocês já conhecem já, né? Já devem ter visto isso em vários contextos. Mesmo o cara que, assim, não conhece muito de eletromagnetismo, ele sabe dessa lei aí, porque você vê isso no segundo grau. Distância entre 2 e 1. Beleza! Essa aqui é a lei da gravitação universal de Newton. Então, repare o seguinte, que pelo sentido vetorial desse R21, ele já está, assim, apontando na direção de 2. Então, a força que 2 faz em 1 é puxando para si. É assim que a gravidade opera, né? Na matéria. O Coulomb, ele propôs uma coisa bem parecida, assim, né? Então, eu vou até pegar isso daqui. E vou copiar. E vou colocar aqui, para a gente aplicar já o contexto da proposição do Coulomb para essa modelagem de força entre cargas elétricas, tá? No lado de cá, ele propôs, então, que essa força fosse proporcional, não às massas, porque ele está falando do contexto de carga, mas às cargas. Então, aqui, ele colocou em cima, Q1, Q2. Agora, essas cargas podem ter sinal, positivas ou negativas. E aí, a gente vai ter uma inversão aqui, né, das possibilidades, das direções de interação entre essas cargas elétricas aqui. Eu vou até puxar um pouco mais para cá, porque a gente tem uma constante um pouco diferente, que não vai caber aqui. Vou pôr mais para cá esse cara, puxar para cá também, deixar esse cara também um pouco mais para cá também, para a gente não ficar também apertado ali. E aqui, ele propôs que essa força, ela tivesse um sinal, deixa eu abrir mais ainda, para deixar mais espaçoso, ótimo, pronto, tá massa. Que fosse aqui negativo, e a gente vai interpretar esse sinal direitinho. E a constante de proporcionalidade é 1 sobre 4 pi epsilon zero. O resto é tudo igual, tá? E aí, você repara que tem um sinal aqui, e aí a gente vai, então, assim, fazer uma interpretação rápida disso. Repara o seguinte, que se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, ambas são negativas ou ambas são positivas, a gente sabe que cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. E cargas de sinais opostos vão se atrair. Então, se o produto Q1 e Q2 é positivo, é porque elas têm o mesmo sinal. Então, a força que Q2 vai fazer em 1, segundo esse contexto, é de repulsão. Ela vai jogar 1 na direção oposta ao vetor R21, que aponta para 2. Então, esse sinal de menos é para ajustar esse sentido da força e falar o seguinte, se elas tiverem o mesmo sinal, essas cargas, vai ter repulsão. Agora, se Q1 tiver um sinal e Q2 tiver outro sinal, essa força vai ser sempre de atração. Então, Q1 e Q2 seria negativo, cancelaria com esse menos aqui da expressão. E aí, o sentido da força que 2 faria em 1 seria positivo na direção do vetor R21. Ou seja, se 1 e 2 tiverem cargas opostas, a força que 2 faz em 1 vai ser de puxar 1 para si. Então, só dentro de qualquer sinal de menos e atribuir a possibilidade da carga ser positiva ou negativa, a gente já corrige essa questão dessa diferença física que existe quando você está propondo uma modelagem para a interação entre cargas elétricas e para a interação entre massas, por exemplo. Mas as leis são muito, muito semelhantes. Eu poderia também, nesse contexto aqui, se eu quisesse, propor o seguinte, que essa força aqui, para a gente também, as possibilidades de escrever isso daqui que dariam certo, tem três possibilidades. Essa aqui funciona, modela o que eu quero modelar. Ou então, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte, colocar um sinal aqui, normal. E aí, em vez de pôr a força que 2 faz em 1, a gente põe aqui a força que 1 faz em 2. E aí a gente pega e troca aqui a legenda. Força que 1 exerce em 2. Veja que a ordem desse índice vai afetar o que a gente quer designar. E aí aqui, mantém o R2.1 também. Depois, em casa, tentem filosofar um pouco sobre essa segunda forma de escrever a lei de Coulomb, olhando para esse desenhozinho e pensando em possibilidades. Se as duas forem positivas, o que acontece? Se as duas forem negativas, se forem opostas. E verifica se essa forma de escrever a lei de Coulomb também representaria esse mesmo princípio fundamental de atração entre cargas e sinais opostos e repulsão entre cargas e sinais iguais, ok? Façam esse exercício filosófico, meditativo, investigativo em casa, tá? Porque é a mesma ideia que eu já fiz aqui com vocês para essa primeira forma de expressão da lei de Coulomb. Uma outra maneira ainda, olha só, de eu escrever essa mesma lei seria fazer o seguinte. Deixa eu pegar isso daqui. Perfeito. Pegar essa mesma expressão aqui. Também poderia chegar aqui e escrever o seguinte. Ou eu posso tirar esse sinal de mais. E aqui, em vez de pôr R21, eu posso pôr R12. Eu mudo aqui. Então, assim, você pode escrever essa lei de diferentes maneiras, assim, desde que você respeite essa lógica vetorial daquilo que a gente sabe que acontece entre essas cargas que estão interagindo. Pois bem, essa é a lei de Coulomb. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Deixa eu minimizar isso daqui. Bom, já mostrei. Eu tenho um espaço aqui de quadro sobrando. Eu tenho um pouco de, cara, de agonia quando fica muito quadro, assim, sobrando. Então, eu gosto de aproveitar bem o quadro, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas notinhas só para deixar o quadro bem organizado e a gente ir prosseguindo, então, a nossa aula aqui. Deixa eu maximizar aqui. Vamos pôr nota aqui. O que é importante comentar aqui? Tá, o seguinte. Eu falei que são leis que estão associadas ao inverso do quadrado da distância. E a gente aparece aqui com R³ no denominador que está em módulo, né? Então, um comentário importante para a gente fazer aqui é o seguinte. Se a gente pega essa força, por exemplo, sei lá, vamos um pouco aqui de verde. F, deixa eu aumentar também. F1, 2. A força que 1 faz em 2, né? Escreve ela naquela forma que a gente propôs aqui no lado esquerdo. 1 sobre 4π, y₀, que multiplica Q1, Q2. Foi mal, foi mal. Q1, Q2 sobre o módulo de R²³ e aqui R²³. Esse R²¹, eu posso escrever esse cara da seguinte maneira. Vamos repetir o que é o resto. 1 sobre 4π, y₀, Q1, Q2 sobre o módulo de R²³. E esse vetor R²¹, ele tem módulo R²¹ e tem direção vetor unitário R²¹. Então, esse aqui seria o vetor unitário que simplesmente tem módulo 1, mas aponta na direção certa do vetor R²¹. A gente pode pôr assim vetor unitário. Pronto. Você percebe que automaticamente esse cara aqui vai ficar ao quadrado, esse cara vai cortar e a gente pode também escrever esse cara em termos do vetor unitário e aí essa dependência funcional no denominador do inverso do quadrado de uma distância ela fica muito mais clara. Só para a gente organizar aqui as formas de escrever essa mesma lei porque ela vai ser importante para a gente na dedução da lei de Gauss da eletricidade. Estou aqui copiando do meu caderno de fluidos magnéticos. Então, só para a gente deixar o quadro bem organizado R²¹ ao quadrado está massa R²¹ módulo. Beleza. Então, aqui fica muito claro que é uma lei do inverso do quadrado da distância. Para a gente só compactar nomenclatura e densidade que eu odeio essas notações muito densas. Eu acho que elas distraem a gente sem necessidade e você acha que tudo é muito difícil quando na verdade é só notação confusa. Então, daqui em diante para a gente deixar a notação um pouquinho mais clean eu vou chamar esse módulo de R²¹ vetor inclusive está aqui errado eu vou simplesmente chamar de R²¹. Então, se eu não falar que é vetor deixar assim meio que escalar é porque já é um módulo desse cara, tá bom? Isso aqui é para a gente simplificar a nossa notação. Bom, quem é esse Y0 que aparece aqui? É uma constante importante uma constante fundamental do eletromagnetismo esse cara aqui a gente chama de permissividade elétrica do vácuo tem um valor fixo é uma constante física então a permissividade elétrica do vácuo ela aparece naturalmente na nossa proposição da lei de Coulomb para modelar essa interação entre cargas elétricas e esse cara aqui ele vai valer vamos por aqui o valor dele só para deixar registrado 8,85 e a gente tem várias casas decimais aqui que a galera já mediu 4,1 vou parar por aqui vezes 10 elevado a menos 12 e a unidade dele é Coulomb quadrado então esse C vai ser de Coulomb por Newton vezes metro quadrado daqui você já percebe que aparece uma unidade de medida nova para a gente que é o tal do Coulomb então vou pôr minha cara aqui do lado e vamos prosseguir deixa eu fazer aqui alguns comentários só para a gente sintetizar essa parte inicial do quadro para seguir bem o meu caderno porque isso me facilita muito a vida e aí deixa a aula mais completa mais organizada mais estruturada para você depois poder estudar e entender as coisas que você não entendeu então o primeiro comentário diferentemente da força gravitacional esse aqui é o tipo de comentário que durante uma aula na lousa eu faço escrevendo essa é a vantagem de usar uma lousa virtual você gasta muito menos energia para escrever texto mas eu sinto falta da lousa de verdade para deduzir a equação acho que é muito mais agradável assim não sei mas enfim diferentemente da força gravitacional entre dois corpos de massa arbitrários arbitrários perdão que é sempre atrativa deixa eu pôr minha cara um pouco mais em cima porque ela não precisa ficar tão aqui isso ótimo a força elétrica a gente já viu pelo sinal lá das equações entre duas cargas Q1 e Q2 pode ser tanto atrativa quanto repulsiva dependendo dos sinais dessas cargas primeiro comentário que a gente já percebe ali uma nítida diferença de comportamento assim entre esses dois modelos a carga elétrica é a unidade fundamental da eletricidade então é interessante que as unidades subsequentes ampere volt etc elas vão usar o coulomb o coulomb é o fundamental com o coulomb você vai construindo o resto então ampere é coulomb por segundo o volt é joule por coulomb então o coulomb é o básico eu não consigo quebrar o coulomb é que nem massa eu não uso uma outra unidade para poder compor o quilograma agora força eu já uso massa que é massa mais aceleração então o newton é uma unidade que não é fundamental é uma unidade que decorre de outras unidades fundamentais unidade fundamental na mecânica é massa comprimento e tempo basicamente o resto massa específica é massa por volume que é comprimento ao cubo por aí vai na eletricidade a unidade fundamental é a carga elétrica esse cara é medida sempre em coulombs perfeito comentário importante próximo comentário a carga de um elétron é menos e opa e a carga de um próton meu Deus que dificuldade é mais e então o próton e o elétron tem a mesma carga com sinais opostos e massas bastante diferentes tá esse e aqui é uma constante física também assim como a permissividade elétrica do vácuo tem um número lá fechado a carga e também tem e vale um vírgula deixa eu pôr aqui na forma de canetinha porque tem um que usar 10 elevado a menos 19 então fica mais fácil usar aqui a canetinha então essa carga e ela vale vamos pôr aqui um zoom para ficar mais fácil de escrever 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 o que? Coulombs eu vou chamar de C aqui tá bom? agora vamos tentar ver como a gente pode pegar esse princípio da lei de Coulomb e tentar generalizar ou estender ele para um modelo de interação entre várias cargas então vamos pegar aqui para uma terceira partícula ao invés de pegar dois copos vamos pôr três copos para a gente poder entender como é que a gente vai modelar usando a lei de Coulomb a interação entre várias cargas elétricas tá? isso vai ser bem legal porque isso aqui vai levar a gente para a ideia de campo a gente define campo elétrico eu tenho que definir primeiro carga e como é que essas cargas interagem né? então a lei de Coulomb ela vai ser importante para a gente definir o campo elétrico que é um campo vetorial que vai aparecer na nossa lei de Gauss da eletricidade que é uma das equações de Maxwell então a gente está já no processo de dedução de uma das equações de Maxwell fundamental mas vamos começar do começo vamos começar de fundamentos de eletricidade básica então aqui eu vou desenhar três carguinhas vamos nessa então tem uma carga aqui, sei lá Q1 Q1 eu tenho aqui uma carga Q2 e tem uma carga aqui Q3 esses caras vão interagir eu tenho distâncias aqui essa distância aqui já e essa daqui eu já vou colocar direto assim vetorialmente isso aqui seria R21 perfeito e aqui seria R31 e eu quero saber aqui usando a lei de Coulomb a força que 1 vai sentir repare que essa força que 1 vai sentir aqui eu vou usar o princípio da superposição ela vai ser igual a força que 2 faz em 1 mais a força que 3 faz em 1 e eu vou chamar de F1 então esse cara aqui quando eu faço isso isso aqui já é equivalente a usar o que a gente chama de princípio da superposição deixa eu pôr menorzinho aqui porque não tem necessidade desse tamanho todo princípio da superposição para modelar essa interação que acontece meio que ao mesmo tempo eu vou ter que somar vetorialmente bom quando eu faço isso se você lembra da lei de Coulomb que eu acabei de apresentar você vai ter a seguinte expressão a força que 1 vai sentir vai ser 1 sobre 4 π esse cara aparece nos dois termos então aqui eu vou colocar tipo um parênteses eu vou ter Q1 Q2 aqui R12 módulo aqui embaixo R12 quadrado que seria a distância mais Q1 Q2 sobre R13 quadrado vetorzinho R13 depois você vai e checa para ver se é isso mesmo sobe lá em cima no quadro volta o vídeo ou pega a sua anotação e dá uma checada para verificar se isso está fazendo sentido para você essa simbologia o índice 1,2 e não 2,1 o sinal que está positivo nos dois casos depois você checa e filosofe sobre isso bom isso se eu tivesse 3 cargas agora se eu tivesse N cargas eu poderia generalizar isso daqui e colocar um somatório por que não? de um modo mais geral a gente vai pegar esse raciocínio e vai estender a um conjunto maior de cargas então aqui num caso mais geral poderíamos propor o seguinte que a força deixa eu colocar aqui mais para baixo vem a quadro não quer vir tá bom vem que a força F deixa eu até aumentar isso daqui porque sempre me facilita a vida quando eu ponho o quadro mais ampliado eu faço movimentos mais orgânicos na minha mesa digitalizadora então a força FI que uma partícula uma carga iria experienciar ela vai depender da carga I que eu dividiria aqui por 4π e aqui eu colocaria um somatório em quem? para I diferente de J das cargas das partículas J que iriam multiplicar o vetor R e J para me dizer a direção sobre R perdão e J que seria a distância entre esses caras ao quadrado também poderia organizar também eu estou aqui brincando de formas diferentes de organizar a mesma expressão 1 sobre 4π aí vai mais para uma questão estética ou de conveniência mas também poderia colocar somatório de I diferente de J horrível essa minha simbologia beleza aqui eu colocaria QI QJ sobre o módulo dessa distância R I deixa eu pôr aqui melhor nossa senhora quando a gente fica já meio que no final da mesa agora fica melhor tá aqui eu vou pegar inclusive usar essa régua aqui eu colocaria o módulo de quem? dessa distância R I menos RJ elevado ao cubo e aqui RI vetor menos RJ seria uma outra forma já meio que vetorial de você representar o mesmo princípio isso vai mais assim quando que eu vou usar cada forma de escrever depende da sua conveniência eu por exemplo quando estou implementando no meu código computacional interações entre partículas magnéticas lá no meu código de dinâmica de Langevin para computar a força que uma partícula faz na outra eu gosto de pegar a posição de cada partícula e usar essas posições como input na expressão que vai computar a força então eu uso mais essa segunda forma assim à direita porque ele aparece o vetor posição da partícula 1 da partícula 2 fica mais fácil de eu perceber ali quais são as variáveis que eu vou estar lidando mas é meio que equivalente então isso aqui seria uma coisa mais geral para a gente poder computar isso deixa eu fazer um box aqui só para a gente fazer um pequeno parênteses e comentar aqui uma curiosidade porque é interessante a gente tem a expressão dessa força e de repente ela começa a ser apresentada numa simbologia sofisticada com somatório notação vetorial e tal e isso às vezes para alguns alunos eles vão meio que se afastando do sentimento físico da realidade aluno de engenharia gosta muito de um número quantos newton dessa força 90 newton 100 newton então eu vou passar aqui um exemplo para a gente computar essa força que na verdade é para vocês fazerem em casa mas assim eu vou dar aqui um enunciado para casa para você fazer um teste ver se essa força é pequena se essa força é grande porque é interessante a gente está falando de elétron de próton de coisas atômicas será que as forças que um elétron ou que um próton vão experienciar na interação ali dentro daquele átomo pequeno são grandes são pequenas são consideráveis são comparáveis a forças que eu encontro no meu dia a dia aqui no mundo que eu percebo então eu vou dar aqui um exemplo para a gente ter noção da ordem de magnitude dessas forças e é um exemplo bem clássico vinculado a um dos mais famosos experimentos da história da humanidade feito no laboratório Cavendish se não me engano em Cambridge em 1909 um cara chamado Rutherford bombardeou aqui a gente fala Rutherford faltou um R aqui Rutherford me desculpe meu amigo bombardeou uma folha de ouro com átomos com carga no núcleo de mais 79E então um átomo de ouro tem 79 prótons no seu núcleo ele bombardeou uma folha de ouro com perdão folha de ouro com átomos bombardeou espera aí com partículas alfa que teriam uma carga de mais 2E que é basicamente o núcleo do átomo de hélio então partícula alfa eu vou depois puxar assim uma setinha núcleos de átomo de hélio então ele bombardeou com essas partículas uma folha de ouro com átomos que tinham carga de 79E no núcleo perfeito é isso deixa eu colocar aqui pela potência do laser que ele usou para fazer tipo os experimentos estima-se que a distância mínima entre as partículas alfa e o núcleo dos átomos opa de ouro era de deixa eu pôr aqui só passar para cá rapidamente então a distância que a gente está aqui considerando deixa eu dar um zoom bem grande e puxar para cá e pegar a canetinha verde 2 vezes 10 a menos 14 metros olha que loucura opa régua não preciso de você 2 vezes 10 a menos 14 metros então ele pegou uma folha de ouro e bombardeou essa folha com partículas alfa com núcleo de átomos de hélio e aí muitas dessas partículas atravessaram a folha direta porque passaram pela parte que não era o núcleo então a gente sabe que o átomo ele tem um grande espaço orbital de uma nuvem eletricamente carregada vazia em torno do núcleo então muitas passaram meio que direto agora algumas conseguiram chegar a essa distância minúscula de 2 vezes 10 a menos 14 metros do núcleo dos átomos de ouro então assim para casa usando a lei de Coulomb esses valores e tal eu quero que você estime a força de interação entre essas partículas quando elas estão a essa distância com essas cargas você vai ver que é da ordem de 90 newtons então assim essas partículas são núcleos de átomos nessa distância próxima elas vão interagir entre si e essa interação vai produzir em cada uma uma força de repulsão porque ambas são positivas de cerca de 90 newtons que é mais ou menos uma força equivalente a você segurar um peso de 9 quilos então assim é o que a gente usa para fazer sei lá rosca elevação lateral malhar um homem adulto carrega esse peso na musculação um homem adulto formado por uma cacetada de átomos faz uma força de 90 newtons para carregar um peso de 9 quilos na sua musculação que é a mesma força que essas partículas minúsculas vão experienciar quando estão suficientemente próximas uma das outras então calcule isso aqui em casa e cheque para você ver se está realmente sabendo usar direito a lei de Coulomb pois bem baseado nessa ideia de interação entre várias cargas eu vou aqui fazer uma outra definição que vai ser muito importante para a gente eu vou definir aquilo que a gente chama de campo elétrico e vai ser uma definição fundamental e eu quero que vocês prestem bastante atenção porque isso aqui é importante a gente está aqui construindo um entendimento construindo um entendimento científico para poder deduzir uma lei fundamental eu acho que as pessoas geralmente ficam muito deslumbradas pela elegância de palavras como as equações de Marx que faz camiseta e Deus disse dividir e tal mas muitas não sabem de onde elas vêm eu acho que é importante que a gente também consiga enxergar a beleza do processo argumentativo que leva ao nosso entendimento de como essas equações se mostram para a gente aqui e descrevem os nossos fenômenos físicos então eu peço para vocês nesse início do curso um pouquinho de paciência porque a gente vai ter que definir várias coisas para poder ficar interessante então vamos lá campo elétrico o que a gente entende quando a gente fala campo elétrico qual que é a definição de campo elétrico o que a gente já viu aqui até agora vou até pegar isso daqui vou pôr aqui está ótimo assim a gente viu até agora isso daqui vimos que até gosto de usar essa expressão aqui vimos que 12 a gente viu que uma partícula uma carga qualquer junto com outras cargas com várias outras cargas vai expressar uma força fi dessa natureza agora geralmente em problemas reais dificilmente você vai ter três cargas quatro cargas você vai ter muitas cargas interagindo entre si muitas cargas interagindo entre si então assim para a gente tentar pegar uma expressão geral definir uma grandeza física mais conveniente a descrição dessa interação de muitas cargas eu vou supor o seguinte que a gente vai ter uma carga teste suponha uma carga teste suponha que na modelagem de um problema real com muitas cargas a gente defina uma carga teste que em uma posição r do espaço esse r que vetor depois eu ponho lá o símbolo de vetor e essa carga está envolta por inúmeras cargas que eu vou chamar de qui distribuídas em posições ri do espaço dessa forma o que a gente vai ter então para eu poder ter o meu enunciado direitinho eu vou pegar minha canetinha vou pôr um símbolo aqui de vetor posição r do espaço e essa carga vai estar envolta por inúmeras cargas qui então tem carga qui e variando de 1 até n e elas estão distribuídas em posições ri do espaço posições ri vetor dessa forma o que eu teria se eu fosse aplicar a minha força elétrica f atuando na carga teste q esse cara vai ser q sobre 4 pi y zero e aqui eu vou fazer um somatório em i porque minha carga é q o resto é carga i então eu não dispor i diferente de j estou usando uma outra simbologia das minhas cargas qui que multiplica r menos ri e aqui eu vou para o meu denominador aqui embaixo eu vou ter o módulo segundo a lei de coulomb dessa diferença r menos ri elevado ao cubo deixa eu pôr isso aqui um pouco mais para cá porque ficou muito longe beleza elevado ao cubo mas que a gente teria isso aqui seria o que? a força elétrica atuando em q na carga teste q vamos escrever isso daqui para a gente não se perder no nosso processo dedutivo da lei de Gauss da eletricidade que vai se valer da ideia do conceito de campo elétrico que a gente não definiu ainda então isso aqui seria a força elétrica atuando em q o que a gente vai fazer aqui basicamente é dividir essa força pela carga teste q e com essa divisão teremos a ideia de campo se a gente pega essa carga q e passa para cá chamaremos essa força por carga de e campo elétrico e atuando na carga q e produzindo uma força f por atuar nessa carga essa aqui é uma definição de campo fundamental isso vai ser nesse contexto ainda de modelagem de cargas pontuais discretas 1 sobre 4π somatório em i de qi r menos ri vou só copiar esse daqui para não ficar toda hora eu tenho também de escrever a mesma coisa então beleza aqui a gente ganhou uma definição de brinde esse e vai ser o campo elétrico atuando aonde? na carga q então esse cara eu vou escrever assim campo elétrico que atua na carga q e gera e por meio desta atuação gera uma força f nessa carga que vai sentir tá? então força por unidade de carga é campo daí a gente tira já que a unidade de medida de campo elétrico é newton por coulomb essa é a nossa unidade de campo elétrico maravilha estamos progredindo galera vamos chegar lá bom a questão é que assim quando a gente olha para a matéria para a natureza da matéria e assim é importante que a gente esteja aqui sempre atento ao nosso propósito maior eu quero né deduzir as equações de Maxwell que vão representar como que cargas elétricas ou quantidades elétricas e magnéticas interagem entre si na matéria assim no espaço que a gente conhece assim nossos átomos são cheios de cargas elétricas né a matéria é eletricamente carregada então a gente está olhando para a matéria para a realidade assim tá? e a realidade ela é diferente de modelos ideais isso começa com o nosso entendimento do átomo o modelo atômico antigo do Rutherford ele é diferente do modelo de Bohr se eu fosse colocar aqui né um desenhozinho para representar isso eu poderia fazer o seguinte deixa eu pegar aqui e fazer uma separação bem direta entre o nosso entendimento atual dos dois modelos atômicos assim acho que cabe aqui tá bom né o modelo do Rutherford se eu fosse desenhar aqui ele teria o seguinte um núcleo eletricamente carregado positivamente e aqui órbitas né bem definidas nos quais a gente teria lá elétrons dando um rolezinho então a gente pode pôr aqui ó um elétronzinho dando aqui outro aqui sei lá tô viajando aqui desenhando esses caras aqui então esse era o entendimento que a gente tinha no modelo atômico do Rutherford que era o modelo que prevaleceu até 1911 tá e agora no nosso entendimento um pouco mais recente se a gente olha para o modelo já do Bohr que é muito próximo em termos de época do Rutherford a gente teria aqui um núcleo também só que essa parte aqui externa que a gente definiria não seriam órbitas circulares bem definidas mas uma nuvem eletricamente carregada esse aqui seria o modelo que eu teria do Bohr isso tudo para falar para vocês que a realidade ela é diferente da idealização e que o que a gente consegue entender da natureza da matéria hoje em dia é mais bem descrito por um modelo que considera uma nuvem eletricamente carregada no qual a distribuição de cargas é contínua e não discreta do que esse modelo de órbitas meio que quase circulares ou elípticas bem definidas que no fundo é muito inspirado nessa ideia cosmológica da gravidade que gera movimentos muito bem definidos o ser humano sempre teve essa tendência de olhar para cima e ver correspondência ou propor correspondência entre o que está lá em cima e o que está aqui embaixo eu acho que é natural da nossa forma de pensar então esse aqui seria um modelo atômico antigo e aqui a gente teria um modelo atômico mais recente do nosso amigo Bohr mais recente vamos colocar assim e aí quando você olha para a diferença central que existe entre esses dois modelos qual que é a diferença central se eu pudesse puxar uma setinha e falar falaria o seguinte vamos por aqui de preto texto por favor obrigado enquanto o modelo antigo considerava uma distribuição discreta de cargas elétricas elétricas perdão negativas orbitando o núcleo atômico em órbitas circulares e bem definidas o modelo atual considera a existência de uma nuvem eletricamente carregada negativamente em torno de um núcleo positivo então essa diferença entre esses modelos atômicos ela está no cerne de uma diferença conceitual maior que é a diferença que a gente vai ter quando a gente coloca aqui essa comparação de distribuição discreta versus distribuição contínua de cargas e as equações de Maxwell são equações contínuas de campo então a gente está buscando teorias contínuas e aí em função dessa busca e dessa observação tentando modelar a realidade a gente vai aqui introduzir um outro conceito que é o conceito de densidade de carga elétrica veja quantos conceitos novos estão sendo aqui nessa aula introduzidos para a gente chegar na lei de Gauss da eletricidade e aqui eu vou então introduzir um outro conceito com vocês que é a ideia de densidade de carga elétrica que é um conceito fundamental para a gente chegar na lei de Gauss da eletricidade e eu vou chegar nisso na aula de hoje ainda bom isso é definido tendo como referência um caso mais simples que é o caso do átomo de hidrogênio e o que a gente fala é o seguinte que para um átomo de hidrogênio que é um cara que tem um elétron é o mais simples então a gente sabe já qual que é a carga da nuvem desse átomo essa carga vai ser menos E porque tem um elétron isso vai ser igual a uma integral feita no volume dessa nuvem então seria uma integral tripla no volume de uma nuvem olha que brisa em torno do núcleo atômico de uma densidade de carga elétrica ro OEL no volume então esse cara aqui a gente chama de densidade de carga elétrica é aquela coisa que se eu integro no volume onde eu tenho zilhões de cargas destruídas essa integral dessa densidade naquele volume vai me dar a carga total ali então isso aqui seria densidade de carga elétrica e é uma definição extremamente conveniente para quem busca uma teoria contínua para descrever as coisas segundo uma abordagem de campo e é interessante porque quando você vai deduzindo as equações de Maxwell e definindo esses conceitos você logo percebe como eles são muito parecidos com certas definições conceitos e aproaches da mecânica dos fluidos então quem gosta de McFlu tem uma tendência de querer gostar de eletromag porque é teoria de campo bom em seguida eu vou partir para uma outra definição e eu prometo para vocês que eu vou chegar na lei de Gauss da eletricidade mas antes eu preciso definir uma última coisa com vocês que é a ideia de fluxo de campo elétrico uma ideia bem simples o fluxo de campo elétrico ele vai ser definido para a gente em termos de uma integral então esse fluxo eu vou simplesmente falar que esse cara vai ser igual a integral numa superfície S do produto E que é o campo elétrico escalar de S vetor o que seria de S vetor então imagina que eu tenho sei lá uma carga aqui bonitinha essa carga está produzindo sei lá um campo elétrico positivo radial sei lá vou colocar uma carga positiva deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente ilustrar esse conceito então aqui deixa eu só apagar esse carinha que eu quero pôr um sinal de positivo aqui para ficar bonitinho então imagina que eu tenho aqui sei lá uma carga positiva no centro e esse cara está produzindo um campo radial elétrico eu quero ver eu quero ver o fluxo de campo produzido pela carga que atravessa uma superfície qualquer imaginária em torno dessa carga então se eu pego aqui uma superfície qualquer que geralmente a galera chama de superfície gaussiana e pego aqui um pedaço dela que tem um vetor normal n apontando para fora esse cara aqui sendo um elemento diferencial de área o meu elemento ds vetor vai ser n ds apontando para fora então eu vou pegar a projeção desse fluxo normal essa superfície para computar o tanto de fluxo que atravessa essa pequena superfície se eu quero saber o fluxo total eu integro na superfície inteira então isso aqui é importante deixar claro que eu estou reduzindo notação que essa aqui é uma integral de volume no caso mais geral deixa eu pôr aqui uma letrinha menor vai ficar mais claro eu vou calcular essa integral aqui no exemplo integral de volume e esse cara aqui embaixo não vou pôr verde perdão agora eu quero pôr azul isso aqui é uma integral de superfície uma casca estou pegando uma casca que circunda alguma coisa só para definir a ideia de fluxo de campo elétrico por quê? porque a lei de Gauss da eletricidade uma das equações de Maxwell ela vai ser mostrada para vocês enunciadas em termos de uma integral de campo elétrico dessa forma ou seja eu vou usar a lei de Gauss para quantificar fluxo de campo elétrico isso vai aparecer na lei de Gauss então agora o que a gente vai fazer para chegar nessa lei de Gauss vai ser uma análise do fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada e é isso o que ela vai ditar como isso acontece isso vai ser uma das equações de Maxwell beleza? então aqui vamos para a próxima página e agora sim a gente vai começar o processo que vai culminar na lei de Gauss da eletricidade se você chegou até esse momento parabéns você é uma pessoa obstinada você merece estar aqui você merece aprender a lei de Gauss da eletricidade e avançar no seu entendimento das equações de Maxwell então análise de fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada é isso que vai levar a gente a lei de Gauss da eletricidade então até vou colocar aqui uma setinha para deixar claro que isso aqui tem a ver com a lei de Gauss da eletricidade lei de Gauss da eletricidade eu separei já aqui antes uma figurinha que a gente usa muito para fazer alguns tipos de integrais esféricas e que eu tinha já usado em uma aula de radiação que é essa figura clássica em que a gente tem aqui um pedaço de uma casca de uma esfera em termos de variáveis que assim vocês já devem ter visto isso em algum curso de cálculo 3 ou coisa do tipo que são adequadas a descrições de sistemas em sistemas esféricos então aqui eu tenho sei lá esse raio R que está aqui em vermelho repare que se esse ângulo aqui é o ângulo teta então essa linha aqui que eu vou pôr em azul vai ser R seno teta tá e até aqui na verdade o R rigorosamente estaria mais para cá porque esse elemento é diferencial né então para ficar bem preciso o desenho isso aqui é R esse cara aqui azul vai ser R seno teta e se eu rodo esse cara aqui no verde isso aqui seria R seno teta d fi que é o que está aqui embaixo R seno teta d fi se eu multiplico por R d teta que é esse outro elemento eu vou ter essa áreazinha aqui então meu elemento diferencial de área normal é R quadrado seno teta d teta d fi esse é um elemento de área que a gente usa integrações esféricas e é isso que eu vou usar para fazer uma integral em torno de uma esfera imaginária que circunda uma carga Q para ver qual que é esse fluxo de campo elétrico que essa carga Q produz em torno dela isso vai levar a lei de Gauss da eletricidade tá bom então vamos fazer esse cálculo deixa eu escrever aqui do lado pegar minha canetinha vou pôr verde vou pôr outra pequena e vou escrever o seguinte se Q é uma carga na origem que gera um campo aí vou pôr aqui E deixa eu fazer o seguinte para ficar mais bonitinho vou pôr isso para cá se Q é uma carga na origem que gera um campo deixa eu um espaço aqui radial e normal e paralelo paralelo alinhado vou pôr assim com o elemento DS temos então deixa eu colocar aqui só para complementar o meu texto de enunciado se Q é uma carga na origem que gera um campo E radial né e paralelo ou seja alinhado com o elemento DS o que a gente tem aqui E escalar DS esses caras estão alinhados vai ser E DS eu já vi que o campo elétrico E se eu venho aqui na página de cima ele é não está aqui não é força por carga deixa eu ver é que eu pus para várias cargas é tipo essa expressão aqui só que eu não teria um somatório teria tipo força por carga esse 1 sobre 4 π e aqui uma outra carguinha aqui se eu tiver só uma carga em vez do somatório do lado direito aqui então se esse cara aqui não fosse um somatório fosse só uma carga eu não teria a expressão de somatório o que eu teria seria o seguinte vamos pôr aqui um zoom segundo que eu já defini lá em cima esse cara vai ser igual a Q sobre 4 π ε0 r ao quadrado é como se eu estivesse colocando cargas testes pontuais em torno da esfera para verificar qual é o campo que essa carga centrada na origem está produzindo ali em cada pedaço então imagine assim para você entender bem essa ideia do campo em cada ponto dessa superfície esférica imagine que eu estou fazendo uma varredura pegando cargas testes Q e varrendo com elas andando pela superfície da esfera para verificar em cada ponto do espaço dessa superfície qual é a força que essa carguinha teste vai sentir por existir uma carga na origem e essa força por carga é o campo elétrico ali que vai ser Q que vai ser Q que é o valor da carga na origem sobre essa distância que é a mesma para todos os pontos porque é uma esfera que multiplica o elemento de área que eu já vi que é R seno teta d teta d fi então o fluxo de campo elétrico tipo a a densidade de campo elétrico ali superficial que se eu integrar vai dar o fluxo é meio que isso daí tá então se eu faço essa integral eu vou ter o seguinte o meu fluxo de campo elétrico que cruza essa esfera em torno de uma carga Q esse cara vai ser Q sobre aqui corta R com R olha que legal 4 pi epsilon zero aqui eu vou ter uma integral de teta vamos olhar aqui para a minha figura teta é esse ângulo aqui de abertura eu vou considerar que esse cara vai de zero até pi então faz isso daqui sei lá e aí quando ele faz isso fecha essa semisfera horrível eu vou considerar que o meu de fi perdão vai girar dois pi então teta vai de zero a pi fechei uma meia lua girei isso aqui dois pi fechei uma esfera tá então tá horrível isso aqui vou voltar eu vou já pôr os limites de integração então eu vou integrar aqui cadê minha canetinha em teta de zero a dois pi e o que que está variando em teta é seno teta de teta e em fi perdão isso aqui é de zero a pi desculpa eu acabei de falar e escrevi errado aqui desculpa é pi isso e aqui eu vou integrar de zero a dois pi meu elemento de fi se você faz essa integral em casa faça com calma sabe integrar seno vai dar menos cosseno avali e tal o que você vai chegar no final das contas é que essa integral aqui em s que representa o fluxo de campo elétrico em torno da minha carga esse cara vai ser que sobre y zero essa equação eu vou chamar de um agora se eu uso a ideia de densidade de carga elétrica para computar que eu tenho que essa carga que no fundo ela vai ser integral no volume v da densidade né de carga elétrica de v então equação 2 se eu taco 2 em 1 olha que coisa linda tacando 2 em 1 então partir da lei de Coulomb velho para chegar nessa expressão 1 porque eu tive que usar q sobre 4 pi e y r quadrado repara que o r quadrado que vem da lei física do inverso do quadrado da distância ele cancela com r quadrado que vem do elemento diferencial de área de uma esfera então assim a geometria casa com a física e no final você chega em uma expressão enxuta que não depende de raio de nada e super elegante que vai me falar o seguinte que a integral em S de E escalar de S vai ser igual a integral em V de Roé sobre y zero dv isso aqui meu amigo já é a lei de Gauss da eletricidade na sua formulação integral então vamos escrever isso aqui que é importantíssimo isso é uma das equações de Maxwell só que na formulação integral eu estou afirmando o seguinte que o fluxo de campo elétrico que cruza uma superfície fechada né ele é igual a integral no volume dentro dessa superfície da densidade de carga elétrica ali dentro eu vou dar uma interpretação mais profunda para essa lei quando eu for enunciar a lei de Gauss do magnetismo porque você vai perceber o seguinte que a diferença fundamental entre a eletricidade e o magnetismo está bem na diferença entre a lei de Gauss da eletricidade e a lei de Gauss do magnetismo essa lei aqui mais para frente eu vou interpretar ela como uma lei que afirma que a carga elétrica ela consegue existir sozinha sem estar presa a uma unidade dipolar a carga magnética não tá então no fundo essa lei ela é uma lei que representa a existência de monopólos elétricos ela afirma que existe carga elétrica separada que eu posso ter um próton e um elétron sem estar colado no outro no magnetismo a coisa não é bem assim a gente vai ver porquê mas enfim é um outro assunto de uma outra aula essa lei tá na versão integral então vamos escrever aqui tá essa equação que eu vou chamar de 3 eu sempre esqueço quando eu tô com a réguinha ligada 3 então essa lei aqui já é a minha lei de Gauss do da eletricidade chamamos aqui de lei de Gauss da eletricidade opa em sua versão integral agora pra gente da mecânica dos fluidos e fluidos magnéticos a gente gosta de uma versão diferencial a gente é chegado numa versão diferencial e aí eu vou deduzir a versão dela diferencial partindo da versão integral num pedacinho aqui de quadro pequeno eu vou precisar de poucos teoremas pra isso principalmente o teorema da divergência então repare o seguinte vou pôr aqui versão integral versão diferencial 14 versão diferencial repare que na equação 3 eu tô comparando integral de superfície com integral de volume isso é sempre muito ruim pra gente pra gente na física a gente não gosta de comparar integrais que estão em espaços diferentes não faz muito sentido então eu vou usar o teorema da divergência de Gauss que é uma coisa que a gente vê em cálculo 3 e que aparece o tempo inteiro nessas reduções de teorias de campo não tem pra onde fugir vocês devem lembrar comigo do teorema da divergência que também é de Gauss cálculo 3 que uma integral em superfície de um campo vetorial qualquer E ds é igual a integral no volume preenchido no interior da superfície do divergente desse campo dv isso aqui é uma lei fundamental um teorema fundamental do cálculo que a gente usa o tempo inteiro nas deduções de teorias de campo equação 4 talvez um dia eu grave uma aula no canal deduzindo o teorema da divergência porque é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida e vê em cálculo 3 e não entende direito quando tem que usar fica confuso e sofre e é horrível então aqui eu vou pegar a equação 4 vou tacar em 3 e o que eu vou ter é uma integral em v do div de e dv igual uma integral também em v de roe sobre y0 dv ora esses caras então estão no mesmo integrando eu posso então não vai caber aqui mas a gente põe aqui falar o seguinte vou puxar uma setinha até cabe talvez que eu tenho aqui uma integral no próprio v do div de e menos roe l sobre y0 dv igual a 0 então eu tenho integral de alguma coisa num volume que é contínuo porque eu estou usando uma teoria agora contínua de campo e a integral dessa coisa num volume contínuo é zero a maneira mais fácil que a natureza encontra de fazer com que isso aconteça com que uma somatória contínua num volume contínuo de uma coisa seja zero é fazendo com que essa coisa seja zero em todo o volume é a maneira mais simples isso a gente chama de teorema da localização então aqui eu vou já escrever o seguinte teorema da localização depois pesquinha sobre isso mas é uma coisa que a gente usa muito a gente tenta fazer com que uma formulação integral de um princípio físico consiga ser escrita na forma de uma integral em volume de uma coisa grandona sendo zero essa coisa grandona que é o núcleo o kernel o integrando então a gente assume que ele é zero no volume inteiro porque esse cara é contínuo não teria como ter esse cara positivo aqui e negativo aqui isso geraria uma descontinuidade como esses caras se comportam naquele meio que é contínuo então a gente assume que essa integral é zero em todo o meio isso chamamos de teorema da localização que também dá para demonstrar tem a ver com a regra de Leibniz mas eu não quero entrar agora em detalhes sobre isso não então o que esse teorema fala é o seguinte bom eu vou ter então que div de E vai ser igual a Rho L sobre Y0 pronto isso aqui já seria a versão diferencial da lei de Gauss da eletricidade então versão diferencial da lei de Gauss da eletricidade pois bem pessoal chegamos então ao fim da nossa aula de dedução da lei de Gauss o importante dessa aula é a gente entender que a lei de Gauss da eletricidade deriva da lei de Coulomb e no fundo ela tenta expressar qual é o fluxo de campo elétrico em torno de uma superfície fechada que engloba uma carga ou uma distribuição de cargas elétricas contínuas ali dentro o que ela afirma é que esse fluxo de campo elétrico ele é igual a integral no volume dessa densidade de carga elétrica contida dentro do volume que é englobado por uma superfície S isso na sua versão integral e isso é expresso na versão diferencial afirmando que o divergente do campo elétrico ele não é nulo mas ele é igual a alguma coisa ali que tem a ver com essa densidade de carga elétrica reparem bem isso daqui tá isso aqui é muito importante eu vou chamar de equação 5 porque na aula que vem eu vou falar sobre a lei de Gauss do magnetismo e vocês vão ver como ela é diferente da lei de Gauss da eletricidade e como essa diferença vai estar no cerne da diferença física do comportamento de cargas ou unidades elétricas das nossas unidades magnéticas beleza? então obrigado pela atenção na aula de hoje espero que tenha entendido esse assunto espero que isso tenha desmistificado um pouco né pra vocês o entendimento de uma dessas quatro equações de Maxwell que é a lei de Gauss da eletricidade então obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula um beijo no coração de vocês